O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo Come on baby Até mesmo um guerreiro Vem o seu momento Pra fama do seu amor Do seu sentimento Até mesmo um guerreiro Vem o seu momento Pra fama do seu amor Do seu sentimento E agora Todo mundo tem um amor legal Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Olha todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor O mais forte que seja o homem Que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair diante de O sentimento E agora Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já fala o ditado Tanto vai até a pedra Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor Todo mundo tem um amor Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor real Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Fala, negão, todo dia um nego fala Chora, chora, negão, todo dia um nego chora Fala, fala, negão, todo dia um nego fala Fala, negão, todo dia um nego fala Fala, negão, todo dia um negocio Fala, negão, todo dia um negocio